Mudo Cartola News Tá na hora aí meu patrão Só você Como é que é Galera tá aí assistindo Cartola Tem 21 pessoas Esperando pra live do Cartola Ninguém vai vir na live do Zordão não Será? Ó tem duas pessoas já hein Vocês tão me ouvindo bem? Tô me ouvindo bem Pera aí 19 pessoas que é isso Galera deixa eu só compartilhar A live aqui Vou ficar até o fechamento hoje Se Deus quiser Xande Xande Gomes Tô colado É nóis meu patrão É tudo nosso Receba Deixa eu compartilhar aqui No meu grupo gratuito Grupo gratuito Já tem 468 pessoas Já meu patrão Ó Mudo Cartola News Olinho Xande Gomes Ricardo Impressão minha 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 barba tá fazendo Negócio Negócio Não Oi Sim ou assim Camelo Milgrau Boa tarde O som está bom Vamos em busca da mitada Lucão joga Nós vamos saber daqui a pouco Fábio Se o Lucão joga Essa aí não precisa nem te preocupar Não meu querido A escalação do Palmeiras Do Bragantino Sai às 18 horas E aí nós vamos Ao vivo Ao vivo Saber Deixa eu só Mandar aqui no meu Instagram A galera Galera Abri uma live agora No YouTube Até o fechamento Do mercado Vamos trocar ideia Vamos Colher informações Clica no link aí Live Jogo do Real Madrid É isso aí Tá vendo Eu tô fazendo live Em vez de estar vendo O jogo do Real E o jogo tá um azé Pro Real Né mano Vamos ver Bora pra mais uma mitada Tamo junto meu patrão Um lateral Arana Um lateral Arana Certeza Sarava Inclusive é dúvida Acabei de falar O Sarava joga Ele é dúvida Tô esperando Pra saber Se ele vai jogar Ou não Galera Deixa o like aí Dá moral pro Zordão Aí o Zordão Tá voltando Por que o Arrasca Não joga Eu vou te mostrar Por que o Arrasca Não joga Aqui ó Vene Casagrante Ó Arrascaeta e Luiz Araújo Apresentam fadiga muscular E devem ser poupados No duelo Flamengo com São Paulo Nesta quarta-feira Alan e Bruno Henrique São os prováveis Substitutos Com isso O Flá deve ir a campo Com Rossi, Varela Fabrício Bruno Léo Pereira Ayrton Lucas Alan Pulgar Dela Cruz Cebolinha Bruno Henrique Pedro É isso É hora de morfar Zord Games Nossa Na cadeira Fazendo um barulho Ricardo Barbota Perguntando Se vai ter mata-mata Só vai ter mata-mata Se a gente bater O número X De pessoas Assistindo a live Vamos ver Se a gente vai conseguir Cebola ou BH Dela Cruz Dela Cruz Eu não tirava Agora pra mim É mais unânime ainda O Alan Tá falando aí É Faz um pouco De sentido O que vocês Estão falando O time do Zordão Tá sem Dela Cruz É Cebola Ou BH Mano Nenhum dos dois Eu iria de Pedro Assim Ah por que Que não tá no time Do canal É só uma escolha Né gente Tô O time do canal Pontuou bem Na última Resolvi Mudar um pouco Também Fora que Eu não sei Se Sem o Arrasca Esse Flamengo Vai Ir tão bem Assim não A galera A galera Tá indo De Dela Cruz Né Vocês acham O ataque do Botafogo Uma boa Eu acho Trio Pênalti Meu ataque Trio Pênalti Meu ataque Sasha Huck Tiquinha Uma boa Sim Trio Pênalti Com certeza Espera aí Rapidão Viu pessoal Tô mandando um Trio 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 Voltei Quem bate pênalti No Red Bull É o Sasha Acho que o São Paulo Vai amassar esse jogo Vai amassar Acho que é uma palavra Meio forte Né Mas Lucão Anderson Algatito Qual o melhor goleiro Desses três Qual goleiro Que eu tô Tô com o Rosta Né Cara O Lucão É mais baratinho Né Me dê Sua opinião Ok Sasha Mastriano Eugino Santos E Julimar Escolhe dois Qual que é o objetivo Assim Lógico Objetivo Todo mundo É pontual E valorizar Mas Regularidade Eu iria de Sasha E Junior Santos Marcos Marcos Oliveira Arana Bastos Fabrício Bruno Sarava Mariana Scarpa Garro Delacruz Rook Pedro E Sasha Milito Uma boa Bom time Por que tá com Um atacante Que não vai jogar Quem falou Que ele não vai jogar Quem falou Quem falou Quem falou Mariana Há Mariana Mariana Sous-tit Mariana Não entendi. Esse símbolo não significa que ele não irá jogar? Ô, Gato, deixa eu te explicar, meu querido. Para o Cartola, o Thiago Bobas não vai jogar, mas tem sites confiáveis que estão falando que ele vai ser titulado. O que acontece? A gente vai saber a escalação do Bragantino. Ela sai antes do mercado fechar. Então, eu já deixei ele aqui, porque se ele for jogar, ok. Se ele não for jogar, eu só substituo ele. Entendeu? Amarrar? Não. Amassar, sentido de fazer jogo duro. Ah, entendi. Cadê o Pedro? Ah, ô, bola. No time do canal, eu não estou com o Pedro, mano. Estou dobrando o Paulinho e o Hulk e estou indo com o Borbas. Zord. MP joga? Então, acredito que sim. Vamos ver nos prováveis do Joga 10. Matheus Pereira está aí por enquanto. A atualização foi hoje, 8h46 da manhã. Vamos esperar. Pessoal, enquanto isso, quero indicar para vocês o aplicativo Vencedor. Vocês já estão no Vencedor? Ó, a liga do Catimba, vencedor Catimba, é vencedor Catimba, rodada 2 principal, já está em 47 mil reais. Rapaz, vocês estão jogando, não? Ah, entendi. Entendeu? É nóis. O que acha do goleiro do Juventude? Rapaz. Até cocei a cabeça agora. Ó, é um cara barato, precisa de 1,84 para valorizar, tem um jogo difícil. Mesmo o Corinthians jogando fora, eu acho que o Corinthians é favorito, tá? É, time Corinthians auxílio e tal, mas tem uma diferença muito grande, né? De um para outro. É, pode fazer defesa, se você fizer um antinegativo, vale a pena. Zord, estou indo, Ruto, Paulinho e Sacha, mas essa aposta tua também é boa, obrigado, mano. Na verdade, assim, eu estou tentando, né? Pessoal, deixa o like aí para a gente ver se a gente consegue colocar mais... Nossa, eu preciso de... Eu preciso mandar o time tiro curto aqui para o meu brother, peraí. Richard Rios não é uma boa, o Rezende do Bahiares armou bastante no jogo contra o Inter. É uma boa, sim. Pessoal, podem ir perguntando aí, tá? Eu só vou mandar os times de tiro curto aqui, é só o nome dos times, para uma liga de tiro curto que eu estou. Deixa eu só ver no meu caderninho, ó, esse caderninho aqui vale ouro, ó, ó. Aqui está, ó, todos os meus times de tiro curto aqui, ó. Ó, anotei tudo aqui, ó. Ó, Homem-Aranha, Homem-Aranha não, Pantera Negra aí, ó. Fechar a defesa do Flamengo em casa é uma boa? Rapaz. Para tiro curto, tranquilo. O batador de pênalti é sábio, por isso estou indo com ele, mas gosto do Borbas. É isso aí. Ganhar no Catim é igual ganhar na Mega Sena, zoas. Não, mas é fácil mesmo, não. Se fosse fácil, todo mundo ganhava mesmo. Eu só vi o time que eu vou mandar aqui para o meu brother aqui, ó. Peraí, barracão com piscina... Tô assistindo o Real City, tá assistindo o Real City? Não, eu tô não, mano, tô fazendo live, pai. Negócio tá fácil não, pai. Galera não anda super chato, galera não compartilha a live. Eu tô ligado que essa live vai encher quando for lá para seis horas, eu acho. Eu acho. Se eu só anotar o nome do time aqui... Quanto tá o jogo? Tá um azer ainda? Eu fiz uma aposta nesse jogo e nem tô vendo. A vida é dura. Boa tarde, Jorge. Matheus Pereira será titular? Olha, teoricamente sim, queria um zagueiro, Aurinete. Qual zagueiro você quer, Aurinete? Ê, Aurinete. Ê, Aurinete. Tá um a zero ainda para o Real, né? Tô achando que eu vou assistir o jogo. Matheus Pereira vai jogar, vir na Itatiaia. É, aqui no Provália está aqui, ó. Matheus Pereira, inclusive, tem que atualizar. Viu que o Aurinete perdeu a sequência de vitórias hoje, perdeu. É verdade. Cara, com Matheus Pereira, eu já vejo uma chance do Cruzeiro, de repente, beliscar. Uma vitória, hein? Estou com brites, mas estou com medo. Ah, mas você falou que o Fortaleza vai ter 3x0 no Cruzeiro, lembra? Lembra ou não? Estamos juntos, Alexandro. Alexandro? Pessoal, deixa o like aí. Tem quantos likes aí? Se inscreve no canal, só pode comentar quem é inscrito. E tem os detalhes. Ó, tá bom, tá bom de like. 69 likes. Clica no like aí para mais pessoas virem para a live. Bora. 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 Bora, pessoal. Bora, Bill. Bora, filho do Bill. Bora, mulher do Bill. Qual a maior chance de SG? Na minha opinião, Atlético Mineiro. Cruzeiro e Fortaleza, jogo de ambos marcam. É, pode ser que sim, mas eu não sei, não. Falou de, quer ver? Eu vou mostrar para você uma... Eu fiz uma apostinha. Será que se eu mostrar isso aqui no YouTube eu sou derrubado? Não, né? Estou com medo. Acho que eu vou mostrar, não. Boa tarde. Como estou fazendo uma aposta de colocar o Rubens do Atlético, que é excelente jogador para a Cartola e muito provável de ele jogar hoje. O que você acha? Cara, tem chance sim. Eu estou na expectativa disso. Como o jogo da Atlético é às 8, o mercado do Cartola fecha às 7, eu estou na expectativa de pelo menos uns 10 minutos antes do mercado fechar, de eu receber, de eu ficar sabendo se quem é o time do Atlético titular ali. Aí vai ser bom. Vai ser top. Deixa eu pagar mais uma liga tiro curto aqui. Não esqueço. Já montei meus times todos de tiro curto. Agora é só revisar. Tranquilo. Estamos aqui na live com a galera. Ó, o Edson está mandando... O Edson... Ó, Edson, aqui é derrubar a minha live, né? Você quer que eu mostre a postinha que eu fiz, né? Aí eu sou derrubado. Como é que faz? Mostra o bilhetão aí. A galera quer ver o bilhetão. Vocês é osso. Eu vou mostrar, mas se eu for derrubado, eu vou ficar muito perdavido. Vou só mandar aqui, peraí. Mandar o time. Nossa, eu tenho que atualizar muito o time, viu? Tá. Deixa eu mandar a tropa lá. Querem ver o bilhete ou não? Quem é melhor para rodar? Maicon e Ayrton Lucas. Essa é a pergunta de milhão. Deixa eu apagar o meu brother aqui também. Manda o time aí para, ó. Êêêê, para, ó. E o Davizão ganhando o Big Brother ontem? Quem é assistiu aí? Tchau, 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 tchau. Tá aí aonde? Tá aí não. Ó, vou mostrar o bilhetão. Se eu for negociado, vocês vão ver. Ó, fiz dois. Fiz esse aqui, ó. Tá dando para ver? Fui até com crédito de aposta. Aqui, ó. Bahia é o empate, né? Bragantino, Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. É só os favoritos, né? Aí é 96 para voltar a 7,97. Isso foi com crédito de aposta. Esse aqui, ó, foi com crédito de aposta também, mas já está pagando 15ão já para encerrar. Aqui, ó. Bahia, C, ó de 2,20. Hulk para marcar a qualquer momento. Pedro para marcar a qualquer momento. Bragantino, empate. Grêmio e Atlético Paranaense, menos de 4,5. E Fortaleza e Cruzeiro, menos de 3,5. Vai bater ou não? Hã? Vai bater ou não? Vai bater ou não? Fala para mim. Agora vou tirar da tela aí. Não vai dar bisilo. E, ó, pessoal, vou falar de novo da Liga Vencedor. Vocês estão jogando lá? E eu já botei meu time aqui já, ó. Liga Diamond. Vou mostrar que eu já mostro meu time. Ô, não está aparecendo nos comentários mais não. Travou, véi? Que porra que é essa? Cadê? Gente! A Calave travou? Meu Deus! Fui derrubado? Fui derrubado? Não é possível. Ninguém quer falar comigo? Não, fui derrubado, não. É vocês que não estão conversando, né? E eu igual bobo aqui. Meu ataque. Hulk, Paulinho, Capitão e Sasha. Bom ataque. Ei, som. Ah, está normal, pô. Ó. Deixa eu ver se alguém mandou mensagem aqui, né, mano? Tá. Tchau. E aí E aí Para a valorização Preciso colocar os valorizados ou como funciona? Então, mano Na verdade, assim O ideal é você ter o cartola pro Que aí você já fica vendo quanto cada um precisa Entendeu? Então você vem aqui, ó Vou tirar o filtro de goleiro Vou filtrar aqui, ó Aí você vem aqui em valorização Já fica sabendo já Olha lá, ó O que é isso? Sai de virtude Olha lá, ó Quem menos precisa pra valorizar? Canóbio Menos 1,61 já valoriza Matheus Carvalho Menos 1,4 Julimar Menos 1,35 Rafa Silva Menos 1,23 Kaique Rocha Jato Claudinho E por aí vai Ó, o Faraó mandou o time aí Goleiro João Ricardo Faz um rante negativo Zaga Luan Cândido E Félix Torres Lateral Mike Ayrton Lucas Não vai pra ninguém E o Arana Meio Cristaldo De La Cruz Escarpa Hulk Mastrigou E a surpresa da rodada Thiago Borbas Técnico Arthur Jorge O time tá bom, mas Pô, mano Isso, hein Arana na lateral É foda, hein Caramba Aí você Você brilhou mesmo Bora, pessoal Ajuda aí Deixa o like Ó, se a gente bater Um número X De pessoas na live Eu vou fazer uns mata-mata, hein Começar a fazer Igual de povo aí Sortear pics O povo tá Mandem perguntas Mandem perguntas Ó, se a gente bater Ó, se a gente bater Vamos que vamos De boa aqui Assistindo Monster City Ramadri Curtindo o Zordão Bravo Fechamento Minha Liguinha Que também brinca E a DM Bem humilde Mas galera curte Pegando o Magico do Bravo E não ao contrário Olha 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 Olha, olha Olha, olha Olha, olha Esperar sair Escalation Deixa eu ver Quanto tá o jogo É, rapaz Será que o City Será que o City Vai ser eliminado Em casa Meu amigo E o Roberto é uma boa Pra rodada Tô assistindo Todas as lives Abriu É, mano E o Roberto é uma boa Pra rodada Cara Ele é mais uma aposta Tem uma galera Na frente dele Hulk Paulinho Pedro Pra mim Os jogadores Bragantino Tão na frente dele Entendeu É isso Zordi Analisa aí Gati Tolucão Fabrício Bruno Gêmeos Aí Tolucas Arana Dela Cruz Poquetino Garro Paulinho Pedro E Rú Time top Falar do Alan Cara Eu Eu não gosto muito do Alan Flamengo não Pra ser sincero Não, assim Sei lá Pra cartola Só é rodadas Muito específicas Sabe Não sei explicar Ó Deixa eu ver Se alguém mandou Mais alguma coisa Ó 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 Gustavo Escapa Gustavo Escapa Vai jogar mesmo Ó Mano Ainda não sabemos Vamos esperar mais um tiquinho Né Mas estou usando alguns Da zaga do Braga Mesmo pra tiro curto Não curto Fechar Não curto Fechar defesa Prefiro duas Defesas E técnico favorito Ó Mano Ó Você vai me desculpar Tá Eu vou falar aqui Minha opinião E tal É Cara Tiro curto Sem fechar a zaga Você já começa Atrasse É muito difícil Alguém que não fecha a zaga Ganhar o tiro curto A não ser assim Rei do Pitaco Uma rodada Zicada Beleza É Agora Por exemplo Cartola Mano Vou te falar Cartola Pra você Por falar nisso Até Até lembrei Aqui Eu preciso Atualizar Meus times Do Express Nossa Espera aí Thiago Bobas Vai jogar Estamos esperando Pra saber Essa confirmação Aí Meu patrão Ó O Baia Fez um a zero Eu queria entender Esse barulho Aqui Você acredita Que isso aqui É barulho De caixa d'água Eu queria entender Que isso aqui É barulho De caixa d'água E tem É barulho Que isso aqui É barulho De caixa d'água E aí Ah Ah, tá. Eu, hein? Loucura. Deixa eu atualizar time por time, é osso. Você acha uma boa o Junior Santos Botafogo? Acho. Ó, a galera tá chegando na live aí, ó. Deixa o like aí. Pode fazer sua pergunta, tô de olho aqui pra... A Raspeita não joga, o Delacruz deve jogar mais avançado. Exatamente isso. A Raspeita não joga. Agora, com relação ao Delacruz... Eu, particularmente, tenho as minhas ressalvas, né? Mas... Enfim. Mastriani virou dúvida, né? Como? Uai? Se o Pablo nem viajou... Oxi! Oxi, oxi, oxi! Saiu alguma notícia sobre o Scarpa? Ainda não. Deixa eu ver aqui. Treti Paranaense. Mastriani e Julimar, pô. Tem dúvida nenhuma, não, hein? Oxi! Qual que é a dúvida? Galera, deixa o like. Bora! Bora bater 7 mil pessoas na live. Tô brincando. É uma boa botar Delacruz, capitão? Não acho. Acho muito arriscado. Sendo bem sincero. Tô brincando. O Casório da Atleta Paranaense vai jogar? Hã? Quem? E o Pedro, hein? Jordão, será que dá pra ir sem ele? Cara, assim, ó. Eu vou ser bem sincero, tá? No meu time dos sócios, eu tô com o Pedro. No meu time do canal, eu não tô. Por quê? No time do canal, eu tô dobrando o Hulk Paulinho. No do sócio, eu não tô. Porque eu não tenho cartoleta pra isso. Então, eu tô optando com o Scarpa, né? E aí, o do canal, eu tô com essa postinha no Thiago Borbas, né? Ó, o time tá na tela aí. Ih, rapaz, será que o City não vai empatar, não? Meu Deus do céu, 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 céu. Rapaz... Que loucura. Que loucura. O sítio está jogando bem, pelo menos? Zó, vale a pena ir de Scarpa, Paulinho e Hulk? Vale Se você tiver condição de ir, vale Mas é aquilo O Scarpa precisa de 5 para valorizar o Hulk Quer ver aqui? Aqui, Hulk Hulk, 10,80 para valorizar Paulinho, 8,70 O Scarpa, 5,57 Qual o melhor capitão? Pedro ou Hulk? Eu prefiro o Hulk Pelo confronto, sabe? Mano do céu E esse Master City aí, mano? Que doideira Que loucura Meu Deus Tô besta Olha o real, rapaz Essa aí surpreendeu muita gente Não, esse aqui já foi Fala, Fala Zordão, Hulk, Paulinho Boa Boa opção Certeza é boa opção Pedro também é boa opção Ah, você está falando do Canóbio, né? O cara falou o Casório Quem é o Casório? O Canóbio do Atlético Paranaense Vai jogar, Dordão? Noque surto, mano Vai jogar Aqui, ó Canóbio Eric Coelho Mastriane Julimar Atenção Julimar Ui Mano, ele escreveu o Casório Eu fiquei na dúvida Eu tô achando que eu não escalei um goleiro do Real Tá pegando tudo Eu tô achando Eu tô achando que Teve um time que eu não escalei pra tiro curto Deixa o like, pessoal Bora Bora que ainda tem muita live ainda pela frente Vai movimentar mesmo quando Saem as escalações Joguinho de tamanho amarelo Eu vou ligar no jogo aqui, peraí Vou pôr aqui no PC Eu tenho a assinatura da Max Então vou pôr É a Max Vou ver também Quer ver que eu vou colocar e vai sair gol? Já coloquei, já Ó, o Igor Lima falou que tem quatro jogadores que batem pênalti O negócio ficou bem melhor Se o City empatar Agora que eu lembrei Se o City empatar é pênalti, né? Iago Pikachu É uma opção também, meu amigo Iago Pikachu também é uma boa opção Uau, oi Pikachu ou Pochettino? Eu prefiro o Pochettino. Bom, filho, toca a bola. É agora. Olha o gol. Olha que burro. Hugo de lateral. Mano, eu acho que tem laterais melhores. O Arana para minha unanimidade. Depois você tem Ayrton Lucas. Depois você tem... Gente, eu estou ficando sem memória. Esquecendo os laterais, porra. Olha. Onde preço aqui que é melhor. Juninho e Capixaba precisam de muito para valorizar, mas óbvio que é uma excelente opção. Você tem o Arana. O Mike é uma boa. O Ayrton Lucas é uma boa. Aí já começa a piorar. O Real está jogando que nem Palmeiras. Faz um gol e vai defender. Gol. Gol. Nossa, que burro. Gostei mais do time do canal montado primeiro. Qual? Qual? No YouTube? Deixa eu lembrar qual que era do YouTube. Vou lá agora. Godoy não joga, não. O time montado primeiro do canal, Pedro, Sartre e Hulk. Jean-Carlos, Pochettino e Scarpa. Arana, Gemerson, Kaique Rocha, Ayrton Lucas e Roger Machado. E o Gatito no gol. Então, mas gol do City. Então, mas você pode, mano. Você pode... Como é que fala? De Bruyne. Você pode fazer as alterações aí. Eu fiz aqui, mano, pelo seguinte. Vou te explicar aqui. O Thiago Borbos, eu estou esperando para ver se ele vai para o jogo ou não. Então, acho que pode ser um diferencial com relação ao Sasha, que todo mundo deve ir. Entendeu? Paulinho e Hulk, eu acho que quando você tem cartoletas para isso, dá para ir. Vou dar um exemplo aqui. O time do canal meu tem 116 cartoletas. O time do sócio meu tem 116 cartoletas. Eu não consegui colocar Paulinho e Hulk sem sacrificar. Então, lá eu não estou indo com Paulinho e Hulk. Mas, para mim, o melhor ataque é Paulinho, Hulk e Pedro. Só que é caro, né? Para você ter uma ideia, eu tenho vários times de tiro curto e nem todos eu consegui colocar. Sobre o Kaique Rocha, zagueiro, o meu maior receio é o fato dele jogar fora, né? Ele está sendo bem escalado porque ele é uma boa para valorizar. Mas ele joga fora, querendo ou não, né? O Grêmio está morrendo? Está morrendo, mas... Vai saber. O Arsenault podia empatar, hein, velho? Pô, fiz uma portinha também no... Ambos marcam nos dois. Falta só o Arsenault agora. O Arsenault não empata, não, né? Quem acha que o Arsenault empata aí, levanta a mão. Sai, mosquito! Vamos lá! E a galera canta. Zó, o que você acha do Corinthians? Você fala o quê? Para essa rodada? Para mim, só o garro que dá para ir, em regularidade, na minha opinião. Tem o Félix Torres também, dependendo. E... Tiro curto, com certeza vale a pena. Você falou de Corinthians. Corinthians subiu 20 e acabou de fazer o segundo gol no índio. Emerson mais um, pelo valor dele, né, mano? Não é o melhor zagueiro, mas... Aí, então, Lucas ou Mike, já tem o Arana. Mano, qualquer um dos dois, você está muito bem servido. Só coloca na sua cabeça o seguinte, se você for de Mike, você vai... Se você for de Mike, você vai, como se diz, diferencial. Porque a galera não vai com ele. Pô, Arsenault, você vai fazer um gol aí para bater ambos marcas ou não, né? Deixa eu ver no Instagram aqui. Marinho é uma boa? Ô, mano, acho que tem opções melhores. Sacha é uma boa. Vou de Mike porque joga mais avançado. Também é uma opção. Pessoal, vocês já estão me seguindo no Instagram, velho? Já viram os palpites do Zordão de hoje? Deixa eu mostrar para vocês. Eu gosto de mostrar. Vou mostrar sem som, tá? Palpites do Zordão. É o palpite do Zordão. Aqui, ó. Olha o palpite do Zordão aí. Está sem som, né? Ó. Acertei ontem, 2x1. O Bahia. Dei aquela zoada. Lutero. Zord, o que você acha do Ior Alberto e do Ângelo Romero? Ah, eu acho que para tiro curto os dois são boas peças. Regularidades. Tem muita gente na frente deles no momento. Ó. Isso aqui é os palpites do Zordão. Aquela zoeira. Deixa eu ver. Eu curto comentar de todo mundo que não é ofensivo, né? Ó. Eu curto mesmo, ó. 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 Pessoal, acho que é zoeira aqui, ó. Irmão, nós nos clica não vamos perder. A primeira já foi. É, a primeira já foi. Receba. Receba. Não, peraí. Receba. Que é barril dobrado. Esse cara é bravo. Obrigado. Foi cirúrgico, hein, Zord? É. Só falta acertar. Só falta acertar só o primeiro. KKKKKK. Só acha que bate pênalti. Palmeiras não ganha do internet. Se ele está voltando a ganhar, vai ir para cima. Fora de casa? Isso aí não. Eu acho que o Corinthians e o Fluminense ganham. Quê, 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 quê. O Fluminense ganhou, não. Vamos pegar uma duplinha nesse palpite. Bora, Zordão. Já fiz, papai. Receba. Acho que o Atlético e o Fluminense e o Vascão ganham, Zordão. Três gols do Casório. Ninguém escalou ele. Pois Casório aí está foda, né? Do Canóbio. É, pode ser, né? Tudo pode acontecer. Tudo pode ser. Será que o City vai virar, gente? É muito louco, né? Que eu estou assistindo o jogo do City, fazendo live. E eu estou com a Beth aberta aqui. E aí a Beth vai primeiro, né? Se está aí gol. Enquanto vocês não mandam nada, eu vou responder aqui a caixinha. Três gols do Carvalho, a barata aí. Ninguém escalou ele. Pois eu escalei ele, tiro curto. Ó, estou em live. Ó, jogo do City rolando. Live rolando. Fala, galera da live. Tá, tchau. E estou respondendo as perguntas. Aqui é a prova. Zaga do Bragantino ou do Fortaleza? Cara, eu prefiro a do Bragantino. Vai a cadeia, está fazendo muito barulho. Eu prefiro a do Bragantino. Pra tiro curto ou do Bragantino. Mas a do Fortaleza também pode dar bom, né? Zordão, tem uma terceira posição para o lugar do Borbas? Pedro, não dá. Ah, não vou apostar contra o Tricolor. Olha o clubismo. Olha o clubismo. Gol do City? Não. Rapaz, se o City fizer o gol, eu fico bem. Ou se o Assa não fizer. Se o Assa não fizer, eu recupere investimento. Se o City fizer... O Gatito é uma boa, sim. Pedro marca gols em todos os jogos. Tricolor ganha hoje. Gol do Luciano. Mostra teu banco aí, Zordão. Sou seu fã. Ó, velho. Foi mal, desculpa. Meu banco de reservas isso aí, ó. Mastrano é uma boa. Tricolor vai ganhar os gols. Quem poderia colocar? Três gols do Pedro. Ah, mas todo mundo vai fazer três gols? Pedro vai fazer gol. Três gols. Mastrano vai fazer três gols. Cucurus, credo aí. Deixa eu responder aqui. Poucas cartoletas. Vale a pena sacrificar o goleiro ou o técnico? Quais opções de dica? Mano, o treinador eu não sacrificaria. Gabriel Milita é uma excelente opção. Não tá caro. E se o Atlético ganhar de três, quatro, ele vai voar, vai fazer dez pontos. Igual o Cuca fez na rodada passada. Aí você vai com o treinador mequetrefe, vai dar ruim. Então sacrifica o goleiro. O goleiro é a posição talvez que é mais difícil de pontuar. Não tem defesa difícil mais, né? Então bota o goleiro mais baratinho. O goleiro do Cruzeiro aí. O Anderson, um e vinte e nove. E é isso mesmo. Faz um antinegativo. Põe um goleiro de dois. Se ele tomar dez gols, ele não entra e não te prejudica. Beleza? Acha que vai fazer quantos pontos? Mano, a gente sempre acha que vai fazer muito ponto, né? Por quê? Você acha que eu vou fazer quanto? Vocês não gostaram do meu time mesmo, hein? Ninguém tá dando moral. Acho que eu vou encerrar a live mesmo. Ninguém tá dando moral. Estou aqui assistindo o Real embolado. Não deu nem cem pessoas na live. Ninguém deixa o like. Ninguém se inscreve no canal. Ó Deus. Ó Céus. Eu sacrifiquei o goleiro. Coloquei o goleiro do Cruzeiro de uma cartoleta. Entre que acha uma opção ruim, não. Não acho ruim, não. Mas eu acho que o jogo do do Palmeiras é mais difícil. que eu vou fazer. E aí o o o o o Jordan, eu estou com o pressentimento que o Cebolinha vai fazer 10 pontos hoje Mosqueira ou Tiquinho Tiquinho tem mais nome, né qual deles coloca na reserva caso o Boves não jogue, vai sair a escalação agora mano espera 10 minutos que vai sair a escalação do Bragantino Bragantino, moço o rapaz mandou comprovante aqui entrou no plano de solta aqui mas foi em cima da hora caramba, vou ter que mandar os conteúdos pra ele tem que abrir o Whatsapp aqui todos com você e o Pix nada ainda? caramba a internet está segurando bem que tem diabo aberto aqui é brincadeira não isso é louco e o Pix? nada ainda? vou fechar aqui não vai dar bezer não dá spoiler do jogo Zordão não falei nada não Zordão, fiz dois times um com o Hulk e o outro tem o Hulk sem Paulinho e o outro tem o Hulk e Paulinho ainda coloquei dois o Jukatimba vencedor é isso aí esse faz certo galera vou esperar só sair a escalação vou mandar pra vocês e vou meter o pé porque galera não está muito interessado na live hoje não galera está está vendo o sítio está vendo outras coisas ou deve estar na live o pessoal do Cartola o pessoal não está acostumado comigo fazendo live mais fechamento vai ver isso é isso aí Obrigado. 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 Fechar a zaga do Atlético é doideira, Liga Clássica. Mano, a zaga toda é na Clássica, mas dá para ir com pelo menos três. Três, três, três. Vou só mandar o conteúdo aqui para o rapaz aqui, galera, rapidão. O cara entrou no plano de sócio aqui. Vou mandar para ele tudo o que eu já fiz, que é muita coisa, por sinal. Vamos lá. O cara entrou no plano de sócio aqui. O cara entrou no plano de sócio aqui. Por que não deu? Não deu, hein? Que bosta Por que esse atacante do Braga No ataque, mano? Tô esperando sair Tô esperando sair os times Nomes dos meus times Só de Itazord Games O que você acha, meu patrão? É, Phil City vai pro Vai pra prorroga, né? Mano, eu tenho que mandar o conteúdo Pro cara aqui, velho Por que não tá indo? Vou tentar de novo, ó Aqui Aqui Aqui, aqui Aqui Ah, é aqui Então vem aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Pá, pá, pá Pá Pá, pá 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 Ai, também não deu Por que esse atacante do Braga No ataque, mano? Eu falei É porque Provavelmente ele deve ir pro jogo Aqui, ó Borbas Calma, calabreso Calma, calabreso Calma, calabreso Calma, calabreso Vou mandar pra ele aqui no celular Mais fácil Dois, quatro, seis, oito Beleza Agora eu mando Os três áudios Saiu a escalação? É Faltou um golzinho do City Tinha se colocado ambas Marcam O Baia passou É, ah, se você também Eu vou falar com você, meu mano Ah, bom Coca gelada Coca gelada 95 e 25 Coca gelada Só fala que todo mundo vai fazer gol Né, Coca? Oh my god Vou te falar Mexer com o Cartola É cansativo demais Nossa É prazeroso Mas é cansativo Ó Vai sair os times, hein? E aí E aí E aí E aí E aí Saiu os times já? É É, o City foi pra prorroga mesmo Fechar aqui a batchzinha Fechar aqui Deixa eu ver se saiu já Tivei com menos 55 ainda Mano Mano, treinador do Botafogo também é uma boa Entendeu? É Treinador do Botafogo é uma boa também Ó, o Jamerson tá vindo de outro planeta Tô brincando, viu Jamerson? Tá falando Cuiabá jogar hoje Não é interessante nenhum deles Cuiabá o jogo foi adiado Não tem ninguém do Cuiabá pra escalar não, meu patrão Foi adiado Você mesmo respondeu, né? É nóis Alguém quer entrar em uma ligação clássica? Quem quiser fala o nome do time Deixa eu ver se saiu aqui a escalação, mano Caramba Red Bull Bragantino Red Bull Bragantino na área, hein? Vem pro vestiário Massa Bruto Mosqueira Mendes Eduardo Que é o Sasha Luan Cândido Fabrício Alguém Não, ainda não saiu não Eu tô vendo só um videozinho só Pessoal aí que tá na live ainda que não entrou no meu grupo Zordão, você tem um grupo? Tenho um grupo Grupo no... Eu tenho um grupo no... WhatsApp Gratuito Querem o link? Vou mandar pra vocês Espera um momento Só um momentinho Ó, o grupo já tem 470 pessoas Já, Fih Que bacana Pensar que antigamente só podia Ó, vou mandar aí, ó O link do grupo, tá, galera? Quem quiser entrar no grupo Saiu ainda não Vamos ver do Vasco Ninguém tá interessado no Vasco, né? Domino 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 Ralando saiu O Pepe tá louco Vamos pra gatinho Soca a escalação aí, meu filho Pelo amor de Deus Moleno danada Vazou O que que vazou? Vou colocar até aqui na tela Aqui, ó Bragantino Red Bull Bragantino Cadê o time, meu pai? Ó Mano, o Scarpa Ó, tá eu Lucão Ó, o Bobas não tá Aí, tá vendo? O Thiago Bobas não tá Lucão Andrés Hurtado Douglas Mendes Luan Cândido Guilherme Lopes Guilherme Lopes Raul Gustavo Neves Julinho Capchapa Mátio Sasha Nossa, que time feio Meu Deus do céu Tem não, viu? Ave Maria Ó, não saiu até agora Aqui Nossa, pegadinha Não é não, velho? Não, pior que não é não 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 Bom, vou tirar aqui, né? Cadê? Vamos tirar o Bobas Colocar o Sasha, né? Vou tirar o Sarabia também Eu vou colocar o Mariano Aí, aqui, ó Uai, que doido, hein? Dois, Mariano Hurtado começa? Começa Pronto Confirmei, já era Vamos ver outro? É, eu não sei não Este meio tá bem feio, viu? Vamos ver o Varskudo? Varskudo da Gama Sua fama se se fez Tu imensa torcida É bem feliz Ó, saiu Léo Jardim Paulo Henrique Léo João Vitor Lucas Piton Esforza Matheus Cavalho Galdames Davi Ross Verget Mano, esse time também do Varskudo Vou te falar, viu, mano? Sério, mano Deus me livre Timinho complicado Obrigado Obrigado Agora Atlético Paranaense Cap Atlético Gol, ó Bento Tiago Heleno Cac Rocha Matos Esquivel Fernandinho Eric Canob Julimar Coelho Mastriano É isso mesmo É isso mesmo Vamos ver o Grêmio Grêmudo Grêmudo Chiquinho O Sartre Vamos de escarpa mesmo? Vamos de escarpa mesmo Ó, o Grêmio tá escalado JP Galvão Pavão Cristaldo Dodi Vila Sante Cuiabano Martim Jeromel Fábio E March Esse time do Grêmio também Não sei não Você é louco O Sartre O Sartre Últre Ó O Sartre Ok, mais Tiquinho ou Sasha? Então, mano, esse time do Bragantino não me inspira tanta confiança, não Mas eu, por exemplo, não tenho grana pro Tiquinho Então eu vou do Sasha mesmo Não quero ficar mexendo muito no time, não Entendeu? É a trinca do Atlético Com o treinador, Scarpa Paulinho e Hulk Esse time aqui depende exclusivamente do Atlético E bem na rodada. Galera, vou encerrar A live aqui, já mandei pra vocês aí Os times aí, muito obrigado Na sexta-feira eu volto Com a live pra montagem do time da live Agora eu vou atualizar todos os meus times de tiro cur E mandar lá nos sócios lá A atualização, tá bom? Fica com Deus aí, pessoal. Valeu!